O que é o Olivan? E eu disse a ele desde a primeira vez que eu ia sempre falar de temas que de alguma maneira me interrogam naquele momento que eu sou convidado E eu tenho refletido muito, muito, muito mesmo sobre a prática clínica, o consultório, o cotidiano mesmo da clínica E descobri um, vamos dizer assim, um rol de tópicos que eu gostaria de me aprofundar, de pesquisar Ou mesmo de tentar responder perguntas que o próprio cotidiano me faz, que o cotidiano da clínica me faz Então como é um rol muito grande, não tem jeito, a gente tem que fazer recortes E eu pensei no seguinte recorte Tem uma pequena estratégia que eu utilizo Quando eu recebo alguém que vem me procurar, alguém leio Que é cada vez mais raro, geralmente as pessoas têm algum conhecimento Que é o seguinte Via de regra a pessoa acha que ela tem que falar do que ela está sentindo, enfim, de algo que incomoda O que de fato é verdade Mas eu aprendi com os anos aí de prática Algumas estratégias que eu acho que ajudam um pouco a abrir a coisa, né E às vezes eu conto uma historinha, né Fala, interessante o que você está falando, mas deixa eu te contar uma coisa Certa vez a filha do Freud pergunta a ele Um pouco antes de ele morrer Pai, você estudou alma humana durante 60 anos O que é uma pessoa feliz? E aí o Freud responde, é aquele que pode amar e trabalhar E essa frase gerou trabalhos, gerou artigos, gerou livros, gerou conversos Supósitos, seminários E até hoje ela é repetida por um pequeno detalhe São as duas grandes questões humanas Qualquer outra terceira questão que você encontrar para me contradizer Provavelmente se a gente investigar, ela vai fazer parte do amor e do trabalho E aí eu me interessei sobre esse tema Falei, pô, mas será que é verdade? E eu nunca achei essa frase Aquelas coisas que nem o Freud falando para o Ferentes Mal sabemos que lhes trazemos a peste Ele nunca falou isso Foi o único que falou para o Lacan E o Lacan falou que era mentiroso Aí virou verdade, já é verdade e acabou, pronto É verdade, acabou Então, essa é o Balmari trabalhar Aí eu fiquei curioso Falei, pô, mas onde que eu acho isso? Aí fui, comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar Fiz uma tese de doutorado Sobre as dificuldades do psicanalista na sua prática E era meio inevitável cair nesse tema Então, de fato Eu consegui encontrar algumas coisas Consegui sistematizar algumas coisas da tese Que eu vou trazer para vocês Que vai servir só como uma plataforma Para a gente poder, enfim Abrir a discussão Eu deixei de propósito Uma pergunta no final Para mim tentar responder E para vocês também Arriscarem aí As respostas Então, vamos lá Então, eu chamei a minha fala de hoje De amar e trabalhar Ainda as grandes questões Que levam alguém ao consultório do psicanalista É isso ainda? Hoje ou não? Recebi, sei lá, uma pessoa Sexta-feira Fiquei pensando Mas por que ela me procurou? Batata Era a questão do amor Aí pensei Mas uma, duas pessoas Puts, a questão do trabalho Mas será que amor e trabalho Essa visão simplória Ou até enxuta que a gente tem E aí eu fui pesquisar E olha o que eu encontro Vamos lá Eu parto Eu parto De um autor chamado Erickson Que ele relata isso Então, isso eu achei no livro De um cara também chamado Patrick Marrond Então, autor famoso Do campo da psicanálise E aí ele cita o que o Erickson diz Ao manter que o sombrio Freud Amar e trabalhar Amar e trabalhar Ele falou em alemão Óbvio, né? Então, olha que interessante Então, isso aqui eu achei Nesse autor Aí eu acho Outro autor Olha que interessante Um argentino Roberto Harari Um argentino conhecido Faleceu há pouco tempo Acho que era o passado E ele discorda Pois ele defende Que o Freud Tem a dito Na verdade Outra coisa O que libera Uma análise Olha que interessante Você faz análise Para liberar uma coisa Muito interessante Isso, né? Liberar A capacidade De exploit De gênios E les duc São duas palavras alemães Que obviamente Essa não é pronúncia Mas só para a gente pensar Então, olha o que o Harari fala Para mim é surpresa E em geral Isso foi traduzido Como Amar e trabalhar Se alguém conhece o alemão Sabe o que quer dizer A primeira palavra Gozo E não prazer E a segunda palavra Produção Efetivamente Essas duas vertentes Essas duas coronas Vertebrais Vertebrais De nossa vida Olha que interessante Gozo e produção Não necessariamente Amar e trabalhar Ok? Então isso É o que o campo disso Foi o que a minha pesquisa Conseguiu encontrar Ok Aí eu quis aqui Para vocês Agora são Minhas palavras O que o próprio Freud Dizia Sobre o amor E o trabalho Na economia Revital De uma pessoa Então eu peguei Duas afirmações Do pioneiro Do Freud Olha lá A primeira No texto Sobre o narcisismo Olha que interessante Um egoísmo forte Constitui uma proteção Contra o adoecer Mas em último recurso Devemos começar A amar Afim de não adoecermos Estamos destinados A cair doentes E em consequência Da frustração Formos incapazes De amar Olha que interessante Não é ser amado É amar Quem não ama Fica doente Frase super tranquila Né gente? Tudo bem até agora Né? Tá legal Super light Freud Super assim Palatável Né? Esse é o Freud Calma Mas eu vou continuar Que agora vai vir Uma coisa mais interessante Isso ele falou Do amor Agora vamos ver o que ele fala Do trabalho Isso também extrai De maior estar Da civilização Um texto super Assim Otimista Né? É assim É motivador Né? Olha que bonitinho O Freud Não é possível Dentro de um levantamento Sucinto Examinar adequadamente A significação Do trabalho Para a economia Da libido Nenhuma outra técnica Para a conduta da vida Prende o indivíduo Tão firmemente A realidade Quanto a ênfase Concedida ao trabalho Pois este Pelo menos Fornece Num lugar seguro Numa parte da realidade Na comunidade humana A possibilidade Que essa técnica Oferece De deslocar Uma grande quantidade De componentes Libidinais Sejam eles Narcísicos Agressivos Ou mesmo eróticos Para o trabalho profissional E para os relacionamentos Humanos a ele Vinculados E presta Num valor Que de maneira alguma Está em segundo plano Quanto ao de que goza Como algo Indispensável A preservação E justificação Da existência Em sociedade Olha agora Assim Para a gente Super paciente Atividade profissional Constitui fonte De satisfação especial E se for Livremente escolhida Isto é Se por meio Da suprimação Tornar possível O uso De inclinações Existentes De impulsos Instintivos Persistentes Ou constitucionalmente Reforçados No entanto Como caminho Para a felicidade O trabalho Não é altamente Prezado pelos homens Não se esforça Em relação a ele Como faz em relação A outras possibilidades De satisfação A grande maioria Das pessoas Só trabalham Sob a pressão Da necessidade E essa natural Aversão humana Ao trabalho Suscita problemas Sociais Extremamente Difícils Tudo bem Até agora Esclareceu A gente já sabe O que ele queria dizer Vamos lá Vamos lá Calma Acabou ainda Aí eu pergunto Isso aqui sou eu Que no comecinho Sou eu Porque aí Põe o Freud Põe o Freud Mas o que impede Alguém de amar E trabalhar Isso é uma pergunta Que eu tenho E se a pessoa Estiver bem no amor E trabalho Não chega na análise Quando a pessoa Chega na análise E nunca perguntou E tudo bem Uma velhinha Diz pra mim Se fosse bem Eu não estava aqui Então eu falei Vamos já pular Essa parte Por quê? Alguma coisa Está pegando Ou no amor E não trabalha Ou ainda pior Os dois Essa é a possibilidade Então vamos lá Como isso chega Ao consultório De um psicanalista Essa é uma pergunta Interessante Curiosamente Perguntas desse Que lá Foram formuladas Pelo interlocutor Imparcial Que Freud inventou Para dar conta De um diálogo Hipotético Acerca da análise Leica Freud inventou Um texto Que ele falava A análise leica Ele inventa Um interlocutor Hipotético Um profissional De Do governo De Viena Então vale lembrar Olha que interessante Isso aqui eu peguei Do Freud Um parágrafo gigantesco Que eu fui decontar Vamos ler juntos Um paciente Então Só Freud dizer Pode estar sofrendo De flutuações Esse seu estado De ânimos Que ele pode controlar Ou de um sentimento De desalento Pelo qual sua energia Se sente paralisada Porque pensa ser incapaz De fazer algo Adecadamente Ou de um constrangimento De ansiedade Desde então E desde então Tornou-se incapaz Impostas Tais como Contar as janelas Nas frentes Da casa Mas isso é Realizações simples Como pôr uma carta Mas seu estado Sentimento De mais teatro De um constrangimento Que afinal de um constrangimento São inevitáveis Em tais ocasiões Elas sofrem São os objetos Menos amados Constatam Constatam-lhes Não constatam Teres sido negada A fruição Que a natureza Proporcionou Como recompensa Por tal atendimento Esse é um texto Do Freud Chamado A questão Da análise leiga Na qual ele Praticamente Explica A psicanálise inteira É muito didático Para uma pessoa Que estava julgando O caso De um sujeito Chamado Theodor Heik Um sujeito Que não era médico Que praticava A análise Então ele foi processado Por xolotermismo Mas feito esse recorte O que eu quero demonstrar Respondeu O que o Freud Queria dizer Sobre amor E sobre trabalho É isso que eu lanço De pergunta Para a gente começar A produzir agora Então Como que a gente Pensa as demandas Atuais Que chegam ao consultório Ainda se encaixa O nome amar E no trabalhar Porque da mesma maneira Que o Freud Descreveu Uma série De situações clínicas Eu também vou usar Descrever algumas O que eu tenho percebido O que que leva alguém Ao consultório de um analista Alguns nem sabem Que é um consultório de um analista Consultório de um analista Alguns sabem sim Quem sabe Eu chamo de público interno Por exemplo Qualquer pessoa Dessa sala Se me encaminhar Uma pessoa Ela foi encaminhada Por alguém Que é público interno Ah o Leandro Ele falou De psicanálise Lá no LPC O Freud Então é um psicanalista Tem o Divan Vai lá Vai lá que ele vai te ajudar Então Quem vem de público interno Que é um público grande Não é um público pequeno Por uma razão muito simples A psicanálise É absurdamente fascinante E ao ser fascinante Cativar A gente tem uma relação Muito afetiva com ela Então a gente acaba Espalhando essa relação Pelas nossas relações Pessoais Essa relação com a psicanálise Acaba se espalhando Com as nossas relações pessoais Então o resultado Quem chega ao consultório Pode vir de um público interno Ou não Pode ter chegado a mim Por exemplo Como psicanalista Por quaisquer outras razões Por exemplo Hoje vai estar sendo filmado Isso vai estar no Youtube Daqui a um tempo Quem vai assistir isso? Eu tenho a melhor ideia Eu já recebi E-mail E agora até Bom, agora Facebook Estamos em era do Facebook De pessoas do interior do Acre Eu vi o seu vídeo Eu estou muito mal Onde que eu acho O psicanalista? Aí eu indico um colega Que eu acabo descobrindo Na capital Liga para ele Para ver se tem E a pessoa me escreve Depois dizendo Olha, eu fui lá Eu falo Nossa, mas como? Por quê? Nós estamos num momento De, vamos dizer assim De consumo Cada vez mais intenso De conhecimento Então tudo que é interessante De alguma maneira Você abrir o computador Você tem acesso Eu estava preparando um texto O Olivan vai distribuir Depois os postais Do curso que nós estamos fazendo Ali na BC E a gente vai trabalhar O Homem dos Ratos Inicialmente E o Ernst Lanzer Ele chega ao Freud Lendo os livros do Freud Mais especificamente Psicopatologia Da vida cotidiana Então ele chega no Freud E fala assim Eu estava espesado Na casa do meu amigo E eu peguei na biblioteca dele Um livro do senhor Eu li e me vi Então o senhor pode me ajudar Então quando eu falo Essas coisas aqui Que devem ter durado Uns 20 minutos de fala Certamente A gente se identifica Eu falo Freud está falando Para mim Sou eu Eu nem sabia Que ele me conhecia Lá em 1900 e tanto Por quê? Porque ele fala Diretamente a alma humana Então quando a gente fala Do psicanálise A gente fala Da gente Tem um autor chamado Nasio Que eu gosto muito Eu sempre cito Eu já devo ter estado aqui Provavelmente Isso é bem repetitivo Ele tem um livro Chamado Prazer de ler Freud E é uma interessante epígrafe Que ele fala assim O prazer de ler Freud Quando o compreendo É sua força e sua loucura Sua força louca e genial De querer compreender O que anima nós humanos O que me encanta ler Freud É saber Que para além das palavras É de nós que ele está falando Então eu acho bonita Essa epígrafe Porque ela condensa O que eu disse Em muitas palavras aqui Como a gente acaba tratando De algo Muito humano Isso acaba De alguma maneira Se traduzindo Nas relações Então quando alguém Narra alguma coisa Ou quando alguém Traz uma temática É inevitável Que não fique Nesse número de pessoas Que ao chegar em casa Você converse com alguém Você escreve Você posta no Facebook Você comece a ler Ah, eu vou ler Ele falou Eu estava lá no Google Eu vou achar Não tem como Isso não para Tem dois tipos de crescimento Exponencial e geométrico Eu diria que a psicanálise Cresce das duas maneiras Exponencialmente Esse geométrico Então o resultado Quando chega um leigo No consultório Que é muito raro Cada vez mais raro De alguma maneira Ele sabe Se eu falar Alguma coisa vai mudar Eu vou receber algum conselho Eu vou receber alguma orientação Mal ele sabe Que é de uma outra ordem Então o resultado Quando a gente recebe As demandas no consultório Elas já não são mais Tão puras Elas são filtradas Então o que eu queria Esmiuçar aqui com vocês Leandro Resumindo Leandro O que você acha? As pessoas ainda sofrem No amor do trabalho? Sim Não pensando o amor Simplesmente Entre uma relação erótica Genital Entre dois seres E nem o trabalho Como uma mera Produção remunerada Eu iria mais além Eu iria mais além Eu iria da capacidade De usufruir De fazer laço De desfrutar No computador E eu trabalho Na condição de produção E de potência criativa Então quando as pessoas Me procuram As pessoas me procuram Via de regra Vamos dizer Eu ia dizer quase todas as vezes Mas via de regra Insatisfeitas Insatisfeitas sobre o que? Micro questões ligadas A produção A criação Como eu disse A potência E principalmente aos laços Porque o que lubrifica Os laços sociais? O amor Então a gente sempre tem Dificuldades no amor Por quê? O nosso sonho seria Que no amor O outro fosse um objeto Quietinho, manipulável Pela gente O problema é que o outro Quer a mesma coisa Só tem esse detalhe Por isso que tem um desencontro Isso na relação dual Imagine na relação Grupo alto Se bem que dois Já é um grupo Mas estou dizendo Grupos maiores Todo mundo sabe A dificuldade que é Família Pega e família Como que é família? É complicado É amor e ódio A todo momento Então as pessoas Sigam se queixando disso A minha vida Não é como ela deveria ser E aí eu percebo Como você acha Que a sua vida Deveria ser? Qual que é a nossa Grande questão Em relação à época do Freud? Nós temos um momento No qual a gente tem Uma predominância Do imaginário Muitas imagens ideais Que você nunca vai se adequar Veiculadas por quem? Pela mente Pela mente Aí você fala Nossa, mas eu estou aqui A mulher vai assistir 50 tons de cinza Aí ela chega em casa E tem o marido dela E nunca vai ser lá Como o Mr. Craig Mas não vai ser Não vai nunca Mas é impossível Nem o Eu acho que nem o ator Talvez que fez A hora que ele acaba Lá tira a maqueta Ele vai Ah, você é o Mr. Craig Não, eu sou um ator Eu só estou representando Mas qual que é a aspiração? Não, eu vou conseguir Essa imagem Essa imagem Sou eu Não é Resultado A pessoa fica Bom, então algo deve estar errado Deve estar errado comigo Isso é típico da neurose O que o Freud chamava De ideal de eu Eu ideal Num texto chamado Egoid Pode nos ajudar A pensar muito A gente inventa O eu Que nunca coincide Com o que a gente É de verdade Eu sempre brinco Sempre que eu falo em público Eu sempre brinco Por que que a nossa voz É sempre horrível Na secretaria de trono Você ouve sua voz Você fala Nossa Meu Deus do céu Você é minha voz Eu estou achando Que minha voz é linda Vai estar gravando Não é linda Mas eu aqui nesse momento Fico Que fofo Aí você se vê em filmagem De casamento Você vê de churrasco Não, você beba Meu Deus Esse cara sou eu Aí Roberto Esse cara sou eu Nossa Mas Não coincide com o que? Com o que você Supõe que você seja Essa suposição Essa dissonância Entre o que você De fato é Se a gente pudesse dizer assim Que é muito mais complexo Que isso For aquilo que você Ou gostaria de ser Ou pior ainda Se cobra para ser E aí isso vai Tanto no amor Quanto no trabalho Por exemplo Vocês certamente Já leram Ou se aprofundaram Ou não Mas certamente Passaram Por esse lance Geração X Geração Y Que tem o trabalho Ah, o jovem De 28 anos Geração X Geração Y Não aguenta esperar Ele quer ser promovido Ele quer ser gerente Tá bom Pode até ser Que isso tenha fundamento Mas eu acho que isso Ilustra muito bem O sujeito Ele se visualiza Num futuro muito próximo Bastante diferente Do que ele de fato Pode Conseguir alcançar Por quê? Porque demora Para todo mundo Até você de fato Conseguir avançar Na profissão Enfim Progredir Ou qualquer empreendimento Humano Demora muito mais tempo Do que ele imagina Mas ele supõe Que se ele não consegue Ou ele é um fracassado Ou lhe surrupiaram O direito Então parece Que tem um clube do prazer Do qual ele está fora Tem um clube do prazer Que não deram ingresso Para ele Ele fica Eu estou fora desse clube Eu vou no analista O analista vai carimbar Para mim Ele carimba Aí eu chego lá no clube E falo Estou fazendo análise Pô, entra aí então Aí você vai ter só prazer O problema é que não existe isso O analista não tem carimbo nenhum Então eu vou Eu vou na psiquiatria Eu vou tomar um remédio Vou na religião Vou me afiliar A algum grupo Ou mais ainda Que é a solução mais comum Vou consumir Vou consumir Vou consumir Vou consumir Nem agora a barba Eu passo na barba Eu tenho umas barbearias Super O cara faz com machado Brudos Barbaria Brudos Hoje passei numa agora Tinha umas 20 pessoas na fila Eu falei Mas não é só uma barba Eu tenho essa barba Faz 20 anos Eu vou lá no veinho Vai enviar a porta pra mim Mas o que se transformou Numa barba Então o cara passa Um palco Um pano quente Eu falei Mas não é só cortar a barba A barba é gourmet É uma outra coisa E eu acho que isso é uma característica Da nossa época Que eu tenho a sensação Que o Freud Já falava disso Já tinha uma antevisão Mas não era tão claro Quanto o outro Então o resultado As dificuldades no amor E no trabalho Que eu vejo chegar no meu consultório Partem muito mais Desse equívoco Dessa cobrança Super egoica Importante pensar Nessa instância psíquica De como o sujeito Deveria ser Eu vou dar um exemplo Mais prático Mas eu sempre falo Para as pessoas Quem montar Uma microempresa Ah, eu montei Uma franquia Só a franquia O franqueador Vai exagerar um pouco Claro, né? Monta um Lá de chocolate Não, você vai vender 30 mil por mês Aí o sujeito monta Faz propaganda Trabalha E ele percebe Que todo mês Ele vende 20 mil reais A gente sabe Qualquer pessoa Que tiver uma noção De contabilidade básica Você vende 20 mil reais Mas você tem que Repor a mercadoria Pagar os funcionários Pagar propaganda Água, luz, telefone IPTU Impostos gerais Contador Talvez te sobre 10 ou 20% Vamos ser otimistas Então na verdade Você vendeu 20 Você ganhou 4 O cara não fala isso Ele fala Estou ganhando 20 mil Não, você não está vendendo 20 mil Não Aí já muda o celular Não é mais aquele celular De 150 reais O cabelo dele Já muda o corte A roupa dele Se percebe Eu tenho um outro O carro dele Por quê? Eu ganho 20 mil Que é o que ele gostaria Que fosse Quando não é O sujeito fica meio perdido Então na verdade Eu ganho É, exatamente Você ganha 4 mil Mas eu ganhava isso Quando eu era funcionário Eu achava que sendo Microempresário Isso é uma falácia Microempresário Acho que empresário É uma outra coisa Então quer dizer Que é a mesma coisa? Basicamente É a mesma coisa E talvez você trabalhe mais hoje Por que eu peguei esse exemplo? Por que eu peguei esse exemplo? Eu acho que ele ilustra muito bem Algo da nossa época Eu quero ter acesso ao prazer O mais rápido possível Sem custo Até uma academia Que fali Bom, tinha que fali A mulher não suava Eu acho que era uma curva Minha mulher foi lá E o cara falou Não, você não soa Ela falou Não, a máquina É que faz o exercício Aí ela falou Mas como que é? Não Você vai puxar os ferros Mas você não pesa Não, a máquina Ela falou Mas Qual a expressão americana De academia Não tem Ninguém Ah, eu vou querer comer pizza Tomar Coca-Cola E vai emagrecer Não, você comer pizza Tomar Coca-Cola Provavelmente você vai estar Em uma dieta Hipercalórica Ideal para você emagrecer Uma dieta hipocalórica Tirar coisas As pessoas não querem entrar As pessoas querem Colocar Cada vez mais coisas E supõe Que qualquer empreitada Isso vai ser possível O problema é que Isso não é possível E aí o que acontece? Algum tipo de Insatisfação A pessoa vai buscar Uma resposta Segunda Alguém Fora uma análise Uma pequena parte Vai na análise Porque todas essas coisas Espetaculares Que o Freud falou São da ordem Dos sintomas neuróticos Eu estou falando Mais de uma coisa Narcísica Uma coisa de identificação Também evidente Mas fundamentalmente De uma coisa Pulsional Que o sintoma Já é uma produção Uma criação Até de um passo Até relativamente Posterior Então eu estou falando De algo prévio Estou falando De algo prévio Então quando as pessoas Chegam no consultório Do psicanalista Elas se surpreendem Quando elas se dão Conta De como elas Conseguem Concebem A própria vida A própria concepção De vida A própria visão De mundo Eu brinco Com essa coisa Esse termo gourmet Que eu acho super legal Não Esse lanche É gourmet Mas não é Bauru Não Não é Bauru É o pão Etc E o queijo Criado Cabras criadas No Himalaia Mas por que não? Porque é 70 reais Mas não é igual Bauru Que custa 8 Não É uma outra Ou seja Você é Especial Então hoje em dia Para essa coisa louca Do consumismo Funcionar O sujeito Precisa se sentir Especial Então o resultado Até a própria Fenomenologia Dos sintomas Se eu pudesse dizer assim Em termos fenômenos Vem atravessado por isso Tem algo aqui Ou me surrumpiaram Ou eu não consegui Eu sou um fracassado Quando na verdade Não se trata disso Se trata De uma ressignificação Do próprio desejo Algo mais profundo Até do que o querer O que está lá atrás Da sua história O que instituiu Esse seu percurso Aí o sujeito Se impressiona Nossa Nunca tinha pensado nisso Como isso aqui É sofisticado É resultado O sujeito Acaba se interessando Pelo processo E conseguindo se aproximar De uma coisa Que eu julgo importante O nosso sofrimento Que seja no amor E no trabalho Pode ser uma das poucas Coisas boas Que a gente tem na vida Porque são eles Que nos movimentam Quando a gente tem Prazer total Tensão zero A gente não se movimenta Isso é super fradiando Então o resultado Quando a gente tem Uma insatisfação Uma dissonância Entre o ideal E o possível Quer seja no amor E quer seja no trabalho A gente se movimenta Então vamos lá Vou falar um pouco Do cotidiano Da clínica mesmo Vou falar Só posso falar De uma clínica Da minha Posso falar Da clínica De mais ninguém Ou das pessoas Que eu supervisiono De alguns colegas Que a gente também troca Troca figurinhas O que eu percebo De mudança Em junho Faz 20 anos Que eu psicanalizo O que eu já percebi Nesses 20 anos Algumas mudanças Muito interessantes Por exemplo Algumas pessoas Chegam por sintomas neuróticos Bem espetaculares De intenso sofrimento Mais ou menos Como o Freud Descreveu Isso é um tipo De demanda específica Pedindo alívio Para esses sintomas Via de regra Pessoas que já tentaram tudo Foram no centro espírita Não arromba Não anda Na igreja evangélica Já foram psiquiatra Foram neurologista Foi Tudo Quanto é coisa Que eles imaginarem Chega por último Via de regra Encaminhado por alguém Que faz uma leitura Do que está acontecendo Esses são os sintomas Inibições As dificuldades De Ligadas a potência Que é muito comum Aqui Nesses sintomas Que o Freud Escreveu Ok Isso é uma parte Mas a maioria Das pessoas Não chega bem assim A maioria das pessoas Eu tenho percebido Que chega assim O sentido da vida Mas no fundo O que eu quero No fundo O que eu estou buscando Por que eu tenho Que fazer isso Eu uso uma analogia Meio tosca Mas que é legal Antigamente o futebol Tinha pontas O ponta direita E o ponta esquerda Geralmente eram pessoas Que corriam muito E triplavam bem Mas de cabeça baixa Então ele saia Que nem um louco Triplava quatro caras Aí quando ele via Acabava o campo Ele parava a bola Ele levantava E olhava Mas porque ele não Ele não olhou pra ninguém O ponta geralmente A gente chama De um sujeito fominho Ele quer a bola Só pra ele Eu percebo que as pessoas Chegam no ponta direita E tem algo De ponta esquerda De ponta direita Às vezes chega com 30 Ou 40 anos Correndo a vida inteira Precisa estudar Precisa fazer isso Precisa casar Precisa brilhando Mora ele para A bola e olha E fala Nossa onde estou O que eu quero Pra onde eu vou Estou mais pro fim Do que pro começo E agora Vejo que as pessoas Se chocam com isso Mas por que que a gente Se choca com isso Eu tenho uma impressão Que a rotina Nos entra o teste Todo mundo Que ninguém aqui É mais tão jovem Vocês não tem a sensação Que o ano passa mais rápido A cada ano Todo mundo já está Em agosto Todo mundo fala isso Ninguém discordou de mim Não, eu discordo O meu ano passa super Mas por que será? Gente É cada vez Mais coisa Querem ver uma coisa? Todo mundo aqui Vai chegar na sua casa Não vai? Espero Tome banho Depois do banho Toma um banho Nossa Fui lá Ouvi o Leandro falar Nossa Andei de carro Trabalhei Aí você toma banho Vai fazer o que? Antigamente Você iria dormir Agora Não, deixa eu comer um negócio Deixa eu beber um negócio Aí tem mais uma coisa Deixa eu ir para o O YouTube Deixa eu ver meu e-mail Aí você não para Ah, deixa eu abrir esse site Não tá É oferta Que o sujeito Clique aqui Isso é interessante Ninguém tá vendo Eu vou abrir Aí quando você vê Uma e meia da manhã Imagina o nosso bisavó Nossa bisavó Reencarnei Reencarnei Na tua casa Vou morar aqui na tua casa Ficou reencarnei Eu não vou entender isso Ou seja Nós estamos Com um excesso De oferta Que é muito condizente Com outros excessos Contemporâneos Todo mundo sabe O que é IMC Sabe, né Pedro Se eu fizer o IMC Todo mundo nessa sala Quem tá abaixo Abaixo Olha, Leandro Pega a calculadora aí Aqui nessa sala Tá todo mundo assim Você fala Nossa, mas é verdade Por que que tá todo mundo assim Ah, Leandro Porque a gente come Você tá triste Você come Você tá feliz Você come Mas você tá Puta, vamos tomar um negócio Que eu tomar Não, vamos lá Eu sou colega Não, eu tô super feliz Putz, um projeto Vamos tomar um negócio Não é verdade Eu tô mentindo Agora, são só esses excessos? Não São outros excessos Que dizem De uma coisa Vamos dizer assim Que nos afasta Da nossa verdade Onde tá A verdade da filosofia Não, não, não A nossa verdade O que de fato A gente quer ou não quer O que de fato A gente passou A se cobrar Que não faz o menor sentido Faz o menor sentido Mas pra que que eu tô fazendo isso? Não, eu tenho Mas tem que fazer Por quê? Eu sempre brinco É engraçado Tem uma brincadeirinha assim Bem ingênua Pra fazer o resultado Funciona tanto Fala Tem um botãozinho Escrito em caixa alta Assim Em alto relevo Ele tem seis letras E um ífem É escrito F-O-P-A Tracinho No S-E Você aperta Ninguém aperta Que fica Eu tenho o que fazer Eu tenho o que produzir Cara, foda-se Eu não vou fazer hoje A gente não consegue Vocês podem dizer Ah não, né Você tá generalizando Você tá falando de você Eu sempre falo de mim Mas não tô falando só de mim Porque eu tô vendo Nas pessoas Tô vendo nos pacientes Hoje criança tem agenda Se eu falei com o menino Falei Ah Vou fazer tal coisa Lá na escola da minha filha Ah, eu vou ver minha agenda Alguém não falou isso Falei O quê? Falei Eu vou ver minha agenda Leandro Aí eu te respondo Na minha época Criança tinha piolho Não tinha agenda Não tinha piolho Não tinha negócio de piolho Tinha que cortar o cabelo Passar no sabão Hoje eles tem agenda Pra que agir Bom, ok Então Resultado O que eu tenho percebido Pessoas Se questionando Sobre a própria existência Mas muito interessante Eu tenho percebido Uma outra coisa também Apesar do mundo Ser muito rápido A gente tá no fast food Aí tudo rápido Curiosamente As pessoas que chegam No consultório De psicanálise É estranho É estranho o que eu vou dizer Mas elas aceitam E compreendem Que ali não é rápido Que ali demora É engraçado isso Eu sinto que tem aumentado O número de pessoas O que muito me surpreende Outra coisa que me surpreende O número de pessoas mais velhas Em termos de faixa etária Mais velhos Coisa que por exemplo Para mim é algo muito novo Nesses 20 anos Cada vez gente mais velha Diz Puxa Eu não me sinto Com essa idade Certo Estou nesse corpo Enfim Quero produzir Quero criar coisas Quero inventar coisas Mas por que eu tô falando isso? Eu também acho Eu tenho uma hipótese De que o brasileiro De maneira geral Está mais rico Tem que tomar cuidado Com essa frase Você vai falar Meu saldo bancário Não está dizendo isso Calma Calma Está mais rico no quê? No acesso A alguns bens de consumo Que permite o sujeito Abrir as perspectivas Vou dar um exemplo Eu tenho um paciente dentista Ele me falou uma coisa Que eu fiz super super Leandro Ninguém mais tem carne Nem pobre Aí eu tive a mesma reação De você Imagina Que absurdo Porque é o que está No meu imaginário A gente vai falar Pobre e desdentado Não existe mais isso Não tem mais produção De dentadura Eu falei Por que? Ela falou Tem uma campanha pública De fluoretização da água Violentíssima Nas escolas Toma escova Escova o dente Ela falou Eu trabalho em postos de saúde Pobre Perto de bairros Muito pobres Cidades de Adema Ela falou Eu abro a boca das pessoas É muito raro As pessoas usam até fio dentro Eu falei Nossa Ela falou É Tem distribuição Então Esse é só um exemplo Então o resultado Teve uma subida De nível de qualidade Especialmente depois Dos dois governos FHC Governo Nudo Governo Dilma Se fechassem 24 anos De uma intervenção do Estado Na vida do sujeito O Estado era mais longe Do sujeito Hoje o Estado está mais perto Mas de alguma maneira A estratégia foi Transformar o Brasil Numa sociedade De consumo Sociedade de massas Resultado Aumentou o número De classe média Quando você chega Na classe média Eu não estou falando Classe média alta Não, classe média Já não sou mais pobre Sou classe média Você tem outras aspirações Você começa a querer outras coisas Você começa a procurar outras coisas E outras coisas Chegam até você Querem ver uma coisa Quem fazia pilates Há 5 anos atrás Pilates Só o marco Coisa de elite Venho da França Aí fui aumentando Hoje quantos Estúdios de pilates tem? Esse dia eu fui para Araraquara Falei Meu Deus A cidade inteira faz pilates Porque Nossa Metade da população Deve ser professora De metade de aluno Aí fiquei pensando Eu só peguei o pilates Como exemplo Você começa a ter Interesse Demanda Mas você também tem oferta Por exemplo Vocês devem ter perto Na casa de vocês Devem passar na frente E parque Para o parque Para o parque Quantas pessoas andam Ou correm Número absurdo Esse dia eu vi Entrevista De um senhorzinho Que corre há 20 anos Corre Faz corrida E ele falou Comecei a andar Correi quando eu tinha 52 Acho que ele tem 72 As pessoas nem entendiam O que você está fazendo No meio da rua Corre, você está louco Não tinha essa tradição Essa cultura Qualquer médico Que você for Acho que ele vai falar Você precisa fazer Atividade física Está gordo Está sedentário Então Resultado Essa mudança De oferta Que afetou a demanda É com oferta E surge a demanda E eu acho que a psicanálise Entra nesse início A psicanálise De consultório E a psicanálise Como um ícone pop Freud é um ícone Um ícone pop Freud, Beatles, Apple, Coca-Cola Ícone pop Na minha tese Eu mandei um e-mail Para o diretor do MASP Falei Por favor Estou falando sobre o Freud Eu quero entender A importância do Freud Aqui no Brasil Vocês tiveram A exposição do Freud Em 1990 Sei lá 2000 Ele falou Que foi a quarta exposição Mais vista A quarta exposição Mais vista No MASP É um personagem mítico É A psicanálise É uma coisa interessante É Mas por exemplo Qualquer No nosso país Qualquer artista Qualquer pessoa de mídia Não vai falar de Skinner Tu revelou isso Não vai falar Vai falar do que? Freud Ah, tu falho Ah, inconsciente Batata Ou até mesmo Alguma coisa de Jung Talvez Batata Batata Vamos entrevistar Um especialista Via de regra É um psicanalista Então isso amplia De uma maneira Tão Significativa Que o sujeito Chega ao consultório Também querendo Encontrar Sem mágico Ele fala Eu sou o novo Homem dos ratos Se você é meu Freud Na minha tese Eu discuto O analista Não pode cometer O erro De acreditar Que ele é o Freud Que o sujeito É a Dora É a Ana É a Ana Não, não Isso é outra coisa São casos míticos Prototípicos Que nos ajudam Pode até repetir Alguma coisa Mas seria um erro Estereotipado Não tem nada mais triste Que você ver Um guitarrista Por exemplo Imitando qualquer outro Vitarrista De Mirrenlis Puta que sem graça Eu ouço o de Mirrenlis Como o sedento De Mirrenlis Uma cópia barata Quando o sujeito É original Então a dificuldade Do psicanalista É manter a sua originalidade Agora tem um outro dado Que eu quero só encerrar Muito bem Quando o sujeito Vem sofrendo No amor No trabalho De alguma maneira Ele supõe Ele aposta Ele aposta Ele tem expectativa De que esse outro Psicanalista Saiba como amar E trabalhar Ah, esse cara deve saber Ele vai me ajudar É bom que ele não saiba Como é o psicanalista No amor No trabalho Muito melhor Porém Porém Tem um detalhe Isso interroga O psicanalista Se o psicanalista Não tiver Minimamente Vou repetir Minimamente Vou falar de novo Minimamente Elaborado Nessa questão No amor No trabalho O bicho perde Porque vai tocar Em questões Aí vai misturar Com as coisas Nessa Está claro isso? Em outras palavras O analista Tem que se interrogar Perpetualmente Se possível A vida toda Não só Sobre amor E trabalho Como a gente viu aqui Mas sobre gozo Sobre produção Sobre desfrute Sobre usufruto São questões Humanas Que o oralista Não deveria Jamais Se distanciar Então você não consegue Tratar disso Se você não tiver Passado por isso Por que que eu estou Falando isso? Porque se a gente Vai buscar soluções Para as questões Da amor E do trabalho Em outros cantos Vai misturar Com a subjetividade De quem For nos dizer O que temos que fazer O legal Do psicanalista Quando ele consegue É ele não dar Essa resposta Ele passar a ser Como uma tela vazia Na qual o sujeito Projeta Essas questões E o sujeito Pode ver o texto Dessas questões E talvez Reescrever Esse texto Só que a gente Só consegue Ser minimamente neutro Se a gente Já passou Por essas questões Isso não é fácil Querem ver uma coisa? Teve três séries Sobre psicanalistas Um tempo Teve a primeira Da HBO Que era em inglês Em treatment Aí veio a nacional Que era em terapia E aí veio a do contato Que é ligado Olha o denergo dele Era o psicanalista Esses três São modelos De amor? Quem assistiu Sabe o que eu quero dizer São modelos De trabalho Todos os colegas Meus trabalham Até dez horas da noite Eu sempre brinco Mas como é que você fala Para o cara Que trabalha demais Para ele repensar Para ele ressignificar Essa ligação Excessiva Gozosa Que eu trabalho Ela atende até dez da noite Vocês estão entendendo? Quando eu falo de amor Não é meramente amor Entre um homem e uma mulher Amor por exemplo Entre os pares Entre os humanos Tão difícil Como é que o analista Vai mexer com uma questão Que toca Tão profundamente nele? Eu tenho uma Um esboço de resposta Ele não deve recuar De continuar investigando E produzindo nesse campo Que foi o que eu tentei fazer Com vocês aqui Com essa fala Era isso Obrigado 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 Obrigado